Alô, mais um de só, eu sou o Pedro de Certezas, eu sou o Túlio Ligeiro, Gabriel Simões, hoje vamos falar do ousado, ousado, maluco, eu sou fã dele, é me champa, ousado, ousado é me champa, tá, cara, eu sou fã de Felipe Melo, é, não tem jeito, o cara é um personagem do futebol e tem que ser celebrado porque tá acabando essas porra aí, é louco, né, um dos últimos loucos do futebol brasileiro, o louco de respeito, impõe respeito, é o louco do bem, porque não é o louco só pelo, é o louco que joga bola também, tem que ser frisado aqui, Fala, chamaria ele de louco na cara dele? Não chamaria, jamais, não faria. Outros jogadores chegam com a idade de Felipe Melo tá no patamar que ele tá, assim, de atuação ainda. E de loucura também. E se ele vir esse vídeo, vai ficar extremamente revoltado e vai mandar um e-mail raivoso. É bom frisar que gostamos dele. Gostamos dele, a ideia não é nossa. Isso aqui é o nosso trabalho, assim, não reflete a nossa opinião pessoal. Mas se ele gostar, aí... Se ele gostar, é, foi a gente que falou mesmo. Então deixa o like, ativa, se inscreve no canal, vamos embora. E se inscreve no canal. Então, 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 então. Mas o do Naldo, eu acho que tem muita coisa arquitetada, entendeu? Ele planeja ser maluco? Ele é o maluco do... Pô, mas o cara que planeja ser maluco é mais maluco do cara que é só maluco. Mas nesse caso, ele tá fazendo isso pra ganhar em cima. Então ele é um gênio. Esse argumento é bom pra caralho. Eu acho... Não, eu acho que é... Ele é um gênio da maluquice. O maluco não tem controle da maluquice. É, cara. O Naldo tem... Porra, perfeito. Tô... Discordo. Mas vamos lá, Felipe Menor Naldo. Virada que o Fluminense conseguiu, difícil num clássico, até abrir uma vantagem de 4x0. Fica marcado entre os principais títulos que você conquistou na carreira? Então, o Naldo tinha falado isso. O Naldo Benny, né? Ele tinha falado isso aí há muitos anos atrás. Ele falou... Um, dois, três, quatro. Vai brincar, mas ele já tinha falado atrás. Não, não gana de Naldo. Não, a parte da brincadeira, assim... É... Eu tava conversando com alguém e falou assim... Ah, seu 33º título. Eu tenho que rever isso aí direitinho aí, porque eu achava que fosse meu 31º, enfim. Aí que vocês se fuderam. Porque isso aí foi planejado. Foi planejado. Isso foi planejado. Ele planejou. Eu vou citar o Naldo. Mas ele entrou pra história. E foi a primeira pessoa que declamou o Naldo Benny na história do mundo. Perfeito. Caralho, exatamente. Eu quero dar os parabéns pro Vitor Pereira por deixar isso acontecer. Caralho. Obrigado, mano. Tá com saudade, Simone? Cara, eu tô leve. Tô mais leve. Tipo assim, o que aconteceu na tua mente? Isso faz falta da tua vida, pô. O que tu vai fazer da vida agora? É. Cara... É uma parte... Eu ainda tenho um pouco de ódio ainda pra despejar a ele ainda. Então, assim... Ainda tem umas semaninhas... É, eu tenho umas semaninhas de ódio. Tipo assim, quando você viu a notícia... Vitor Pereira demitido? É. Alívio. Não, é que assim... Já foi tarde pra caralho, né? Perfeito. Foram dois dias depois das maiores vergonhas da história do Flamengo. Mas, cara... É? Uma das maiores, pô. É? Da Cê 2019. Caralho, é brincadeira. É... É esse. Pô, tu me irritou agora, tu viu? Foi uma das maiores vergonhas. Vai tomar no seu cúmulo, Gabriel Simões. Foi um clássico. Caralho, que arrombado do caralho, né? Foi um clássico dois gols de vontade, cara. O Flamengo tomou de quatro gols no Maracanã. O Flamengo tomou três do América do México! Não compara. Porra! Não compara. Pra mim foi muito pior. O Flamengo é roubado do galo! Geral expulso, filho. Esquece! Ah, o Santo André não aconteceu. O Santo André não aconteceu. O Santo André não... O Santo André não... Vai tomar no seu cúmulo, senhoras, filho. Caralho, vai pro próximo. Vai se fuder, mulher. Que isso, cara? Mas eu acho que o jornalista, pra fazer pergunta, ele tem que ter, no mínimo, a resposta. Por exemplo, ele tá aqui. Ele é flamenguista. Foi ele que fez a pergunta. E ele não teve resposta pra pergunta que o Diniz fez pra ele. Mas o Felipe Melo jogou mal por quê? Porque ele teve um erro que ocasionou por causa da falta que o juiz não deu? Ah, não foi. É, 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 é. Tá, mas o Arias, alguma vez, ele falhou também o passe, o cano, o ganso. Sim, ué, então por causa disso ele errou. Mas qual atleta que faz um passe de 70, 80 metros por jogo, mesmo sendo marcado no peito do companheiro? Qual atleta que pega a bola lá na área e dá um passe saltando linhas ali, deixando 3, 4 jogadores pra trás? Qual que é o atleta que com 39 anos ganha quase todos os duelos com o Pedro, que pra mim é um dos maiores atacantes do futebol do mundo? Aí o cara não sabe o que vai responder. A produção nos informa que o jornalista que fez essa polêmica aí é chamado de o polêmico. Por que será, né? Por que será? Mas por quê? Pô, não pega vocês a declaração. O jornalista, na hora de fazer uma pergunta, tem que saber pelo menos a resposta. Porra, porra, isso é... Isso é de gênero. Isso é fantástico. Pedro, Pedro, Pedro. Príncipe básico aqui. Normalmente, normalmente. Por que você pergunta uma coisa pra alguém? Pedro, certeza. Jesus, vai. Moleque, ele bota a única coisa que o jornalista não sabe. Ele é muito... Agora, eu fico imaginando a Aline, assim, quando ele começou a responder, a Aline fez assim, ó. É porque quem perguntou foi a Aline Nas Tardes, né? Foi a Aline Nas Tardes, nossa companheira de trabalho. Moleque, ele começou, assim, tava claro que ele ia dar porrada. Moleque, a Aline já falou, caralho, o que que eu fiz, mano? Que caralho, eu não fiz nada. Isso não é pra mim. Moleque, é o alívio, assim, quando ele empurra a ponta pro outro cara, eu falei, porra, calma, fala a vontade. Vai, 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 vamos pro próximo. Felipe, tem como explicar o jogo mesmo? Essa é a tapa na cara de Uruguai que eu falei, pô. É isso aí, não é literalmente falando, me desculpei, mas foi isso que eu me referi. É um time que, muito aguerrido, demonstraram aí, né? Acho que nós tivemos muito mais oportunidade de gols do que ele. No final de tudo, não conseguimos fazer os gols, mas foi o que eu falei. Na força, ninguém vai ganhar da gente, não. A gente pode perder, mas a gente vai sair de cabeça erguida. Eu acho que essa intimidade que eu falei lá atrás, que tá sendo criada, o que fez a gente ganhar o jogo. No meu ponto de vista, o hábito não foi bem hoje. Não costumo falar de hábito, tá? Mas hoje, no meu ponto de vista, não foi bem. Mas o time foi ousado pra caramba, e essa ousadura do nosso time fez com que a gente ganhasse o jogo. Glória a Deus por isso, e parabéns ao grupo. Você tem que ter sangue frio também, em determinados momentos, de dividida com eles. Tem, sobretudo, o cara que fez gol deles, tá me chamando de macaco. Durante muito tempo, ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá. Eu creio que, eu acho que se a televisão aí, as câmaras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo, e glória a Deus por isso. Você vai denunciar? Denunciar nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí entra, faz parte do futebol, desculpa. Isso aí excede ao futebol. De repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem me regenerado, eu tenho aprendido muito, eu tenho controlado mais o meu ânimo, e isso aí, glória a Deus por isso, eu pude demonstrar hoje. Qual o jogador que te chamou de macaco? O cara que fez o gol deles, que entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão, ele ia tomar chibatado igual eu. Esse, pra mim, é o melhor vídeo que temos. Estamos falando de clássico do futebol brasileiro. Clássico. Cara, ele junta consciência racial ali, crítica social, ele... Ele explica, ele explica, isso que era o tapa na cara de... Isso que era o tapa, uma referência dele próprio. Se esse vídeo fosse um filme, era o Poderoso de Japão. Exatamente. É um clássico. O reconhecimento de que ele é uma pessoa melhor, ele fala antigamente, eu ia virar dando o socão. Eu virava ali o socão na cara. Mas, Deus. Tem a questão da religiosidade, que é muito foda, é muito foda. E o cara fala assim, mas ele também, na época da escravidão, também tomaria de batalha. Então ele bota o cara incluído na mesma galera. Cara, é impressionante. Caralho, o revezamento entre genialidade e porra, loucura, é muito foda. Talvez a mulher dele tenha traído ele como um negão? Que isso, Felipe? Cara, ele não para. Ele sabe de alguma coisa. Moleque, é metralhadora de plástico. Ele vira um leão lobo no meio, pô. Quer mais um? Quer mais um? Mais um puto. Ele fala assim, ah, o Hernan pergunta. É o Hernan, eu acho, né? É. O Hernan pergunta, ah, quem foi? Ah, não sei quem é. Foi o cara que fez o gol lá deles. Não, isso tudo inventando a palavra ousadura que não existia até então. Neologismo. Aí, na moral, que ser humano porra. Então, essa aí, eu falei, é uma das melhores entrevistas da história do nosso futebol. Fica difícil continuar o futebol. É, foda. E o jogo no Uruguai? Ele enfia um soco na cara do malandro de um levo. É uma proteção. Mas ele lambe e porra da história do cara. Ele não mora na rua. Muito foda. Histórico, histórico. Ô, próximo. Porra, esse aí é porque fica muito... A gente já foi no pico rápido. Exatamente, exatamente. Mas vai ter coisa boa. Vai ter, vai ter. Muita gente fala do seu jeito voluntarioso e você falou aqui. Se tiver que chegar junto firme, vai chegar. Não, não, não. Esse negócio é polêmico, entendeu? Eu acho que vocês querem muita polêmica. E principalmente vocês da bandeirante. O Neto fala muita besteira. Gosta muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo, isso e o Felipe Melo, aquilo. Neto, vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Sempre fala besteira, sempre fala isso e fala aquilo. A situação é muito clara quando eu tô falando situação. Quando eu falei de dar tapa na cara, e volto a dizer aqui, porque o Milie tá lá também, o Milie fica ao vivo falando um monte de coisa. também, né? A situação de dar tapa na cara, eu já me desculpei com todo mundo. Eu não vou escutar nada, não. Eu já me desculpei com todo mundo. Foi uma situação que eu falei que, de repente, eu posso ter exagerado no momento. Entendeu? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então, eu me desculpei. O que eu quis dizer é que o Palmeiras não vai pipocar pra ninguém, entendeu? Então, acabou. Não tem mais nada de... Eu não quero mais polêmica com ninguém. Neto, continua fazendo o seu trabalho aí. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e deixa eu viver a minha vida. Cara, se você me dá uma lista de 150 ofensas que o Felipe Melo poderia fazer a uma pessoa, eu nunca falaria bobão. O que você acha que o Felipe Melo vai responder pro Neto depois de 30 anos e desculpa achado? No mínimo, filho da puta. É um filho da puta pra baixo. É, exatamente. Não, e mesmo com aquele precedente de você, ah, não, tá ao vivo, ele não vai falar um palavrão, porra, tem milhares de ofensas melhores. Não combina com ele, cara. Até porque o Felipe Melo não se preocuparia com isso, né? Ah, tô ao vivo, não vou... Ah, mas ele é o cara do cara. Eu votaria em cara de melão antes de bobão. Papo reto. Bobocão, talvez. Cara de melão. Ah, irmão, eu nunca... De onde você tirou isso? Ah, às vezes é criança, né, irmão? O cara virou o cara Ribeiro. É nada. Eu acho que ele zerou, ele fez o arco todo, né? Começa aqui no filho da puta, aí vai todo aqui, aí volta pro bobão que é o inicial. Ele zerou o jogo todo ali. Caralho, bom, irmão. É o que o Neto fez, né? Vamos pro próximo. Cara, parabéns. Você entendeu alguma coisa que aconteceu ali naquele calor do jogo? Qual é a sua visão sobre a situação que você acabou sendo expulso com um minuto? Eu entendi uma predisposição de sacanear o Fluminense, né? Porque o atleta do Fluminense, do Flamengo, ele mete a falta, depois chuta o atleta do Fluminense. Um outro atleta não satisfeito começa a querer cantar de galho e empurrar todo mundo. Claro que o mínimo que eu tenho que fazer é defender as coisas do Fluminense, defender meus companheiros. Então eu chego empurrando o adversário e sou expulso. É incrível como eles escolhem pessoas não capacitadas pra apitar um jogo tão importante de tamanho e grandeza como é o Flamengo. Isso aí foi padrão, né? Tipo assim, qualquer jogador daria uma entrevista dessa. Me decepcionou, Felipe. É porque qualquer outro jogador fala, caralho, olha só, né? Só que o Felipe Melo é tipo, porra, já é, irmão. Exatamente. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vai, vai, vai. Falar até papagaio fala, né? Só que as pessoas têm que saber respeitar, principalmente o profissional que tá do outro lado. Eu vi o senhor Arão falando que ia ganhar de 2 a 0. Quando acontece isso com o torcedor, a gente entende, torcedor é passional. Mas o atleta, o jogador falar, né? Em rede nacional, a gente vai ganhar de 2 a 0. Vai dormir agora, né? Vai dormir com mais essa derrota. A gente respeitou o Flamengo e eu falei antes do jogo o seguinte. Não confunda respeito com medo. Nós somos os atuais campeões da América. Então a gente respeitou o Flamengo como o gigante que ele é. Torcida do Flamengo, linda como sempre fez a festa. Assim como a minha torcida do Palmeiras fez uma linda festa também. E nós fomos merecedores. Nós vencemos porque nós impomos a nossa garra dentro de campo. Nós vencemos porque nós trabalhamos pra isso. E outra, eu sabia que nós íamos vencer esse jogo porque a soberba, ela precede a queda. E o nosso time, ao contrário da soberba, veio com muita humildade e sabedoria do que deveria fazer no campo. Cara, é o seguinte. Foi pós. Qual o jogo? Cara, vamos falar um negócio. A produção não tem outro jogo pra falar não, cara? Pô, é todo dia que a gente tá aqui, a gente fala dessa porra desse jogo, cara. Pô, vai tomar no cu também, cara. Caralho, ele bota o... Sempre quando alguém bota a palavra senhor ou senhorarão, que é muito foda, vem de um esculacho logo em seguida. É tipo com toda a respeito. Ô senhorarão! Caralho! É que é de professora do colégio, né, cara? Chamou de senhor, falou... Fudeu muito. E aí ele encerra com as frases mais históricas. A soberba precede a queda e nós fomos unidos. Caralho, esquece. Esse homem tava transtornado já. Eu lembro da declaração do Arão, tipo assim, nem foi pra caralho. Tipo assim, a nota passada falando, pô, pique pro jogo, pique pra zero. Ah, isso foi no ar. Ele não vai palpitar. Ó, Flávio, vai perder. É, lá no SBT Sports Rio, que eu estava no programa. Ah, é? É. Teve uma matéria lá com o Flávio Vinic e tal, ele fez uma matéria. E foi exatamente isso. Eu falei, caralho, um palpite. Aí o Arão meio que, tipo... Nem queria muito falar, tá ligado? Mas, tipo, meio 2x0 pra gente, porque ele vai apostar na pôr do Flamengo. É que ele, do nada, ele se transformou no maior motivador do Palmeiras, velho. Do nada. Do vestiário lá, tava lá. Puta que pariu, cara. Vai tomar no... Que jogo desgraçado, meu. Que vai tomar no... Praça, David. No ambiente, cara, tem 11 mil pessoas, pô. Num clássico eles não conseguem encher o estádio. Um clube mítico como esse aqui. Não tem condições de eu falar de uma torcida aqui. Agora, conta o clássico em si. Jogamos contra um time muito forte, muito bem treinado. Cara, eu tava coordenando esse jogo. Você tava no jogo? Tava na Vila Belmiro. E aí, tipo assim, a gente tem um tempo curto ali depois, pra gente ter que passar pro último lance, caralho. Aí, ô, Fragoso, uma pergunta só, hein? Aí ele perguntou... Ele começou a esculachar a torcida do Santos e eu falei, faz mais um, faz mais um. Outra, faz outra. Caralho, Felipe Melo... Tá certo, a audiência vai lá em cima. O Felipe Melo esculachando alguém é o melhor que você pode ter no seu pós-jogo. Não quero mais nada que isso. Que me pega aquele, simplesmente... Esculachar a torcida de um time inteiro, que é rival do Palmeiras. Depois de perder. Foda-se. É, isso é bom, conta. Botaram 15 mil aqui. Não, acho que ele fala menos. Foda-se. Não enxeram, não enxeram, não enxeram esse time. Não enxeram esse... Não, que merda, hein? Que merda de torcida, cara. Quer um detalhe que você gosta do mundo desse jogo? O William Bigode faz pouco. O seu, William. O William Bigode... Tá com as contas retidas. Toma de horário. Vamos pra prazo. Felipe Melo falou. Quem é o covarde lá? Quem é o covarde? Meu ovo. Tá falando do juízo. Meu ovo. Era disso que a gente tava falando. Caralho. Bobão não combina. Mas chegando a gente falar. Meu ovo combina pra caralho. Felipe Melo. Entrevista é meu ovo. Não tem pra onde a gente fugir muito. Cara, se é a resposta que você quer dar no seu trabalho o tempo todo. Pô, faz um relatório pra minha relatória, meu ovo. Pô. Ah, se fuder de relatório. O programa de sala hoje, ele sabe o quê? Meu ovo. Exatamente. Caralho. Cara, vamos gravar quatro programas hoje. Quatro programas hoje. Ah, meu ovo, porra. Tá maluco. Ah, você inventou isso? Não. Estamos gravando quatro programas hoje. Vai tirar férias. É esse. É, meu ovo. Filha da puta. Aproveitando que estamos falando de Felipe Melo. A estrela Bete é a maior gente pra palpitar. Pra ver quanto a gente acha que vai ser Fluminense e Capi pela segunda rodada brasileira. Antúlio? Cara, eu acho que Fluminense vence esse jogo. Mas o Atlético vai marcar. Boa gente. Ganha Fluminense e cartão pra Felipe Melo. Infelizmente, eu acho que vai ser um sacode do Flu. Mais de um gol do Cano. Tá bom, né? Tá bom, né? Então, vai lá na estrela Bete. Passe o palpite, vá. E vamos ver qual vai ser. É um estádio bastante histórico, né? É um estádio bastante histórico. Eu nunca pude jogar aqui. Primeira vez. Queria que fosse com vitória, né? Seria melhor. Teria todos nós contentes, felizes. É... 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 Peraí. Felipe. Oi, Felipe. Você quer falar, por favor? Felipe, o que aconteceu? Explica pra gente. Na rede social, você não pode querer induzir a torcida do Palmeiras que eu errei numa jogada ou outra. Você tem que ser um pouco menos imparcial. Você tá entendendo? Menos imparcial. Colocar no Twitter situações, colocando que eu errei, eu deixei de errar. Quando eu erro, eu mesmo assumo meu erro. Mas colocar a culpa em mim, não, pô. Sacanagem. Olha só. Isso aí é o Felipe Melo puto com post do Instagram. O estagiário da Fox, é isso? Só que eu tenho um bastidor... Sério! Caralho, o de sol tem informação, tá? Você tá ligado nesse, não? Não passa ideia. Você conhece a pessoa que postou? Não, não, não. É mais grave que... Vocês não lembram disso? Não foi a Fox? Não, gente. Calma aí, caralho. Tá dentro de mim? Porra, porra. Porra, caralho. Conta, vai. 2015 ou 16, um amigo nosso fez um post. Do Felipe Melo, dando... É, pisando no Snyder. No Snyder que ele pisa? É, no Snyder. E aí, tipo assim, a legenda era... É... O bonzinho do Felipe Melo passando pela sua timeline, no Twitter. Felipe Melo ligou pra empresa! Porra, eu não sabia disso, oficial. Não sabia disso. E falou pra apagar o post! E nós apagamos! Caralho. Porra, mas aí... Isso não se faz! Mas aí... Que porra é essa? Mas olha só. O Felipe Melo é o maior consumidor de... Porra, esporte do mundo, mano. O cara já ligou pra PVC, já ligou pra gente, já deu os porro na Fox. Caralho. Cara, imagina. Você tá na redação, mas você é um estagiário. Primeira semana de empresa. Você tá aqui... Não, porque isso que acontecia. As pessoas ligavam e caíam num telefone. Só que ele ligou, tipo, por um diretor, tá ligado? E aí, esse nosso amigo que é estagiário... Ai, eu tô quase falando que eu não posso falar. Pô, não dá pra falar? Não dá, não dá. Sabe por quê? Porque aí o Felipe Melo... Eu vou falar o seguinte... Hoje... O Felipe Melo conhece ele. Não é famoso, não é famoso. Vocês não vão saber quem é. Ah, então ele é CQ. É ele! É ele! Então, o moleque, dado momento, ficou assim, ó. Fizendo um estrago. Porque eu postei o Felipe Melo pisando no Snyder. Caralho. Apaga, porra! Mas aí, a explodir correta, tá? Cara, o primeiro passo é ligar. O segundo é bater na porta. Gente, é tipo assim... Imagina, o Felipe Melo aparece aqui, brota aqui. Felipe Melo, com todo respeito aí, meu camarada. Olha só, se você tá vendo até agora, tá muito puto com a gente. Muito puto. Muito tempo já de nada, irmão. Talvez eu tenha que mudar de pai. Agora, tu pisou no Snyder da Copa do Mundo. O que que eu faço aqui, irmão? Caralho, tu pisou no cara, mano! Tipo assim, não foi uma discussão que ele perdeu a cabeça. A bola estava ali e ele pisou, filho. Mas será que foi a legenda que incomodou? Ele não gostou de se chamar de bonzinho? Não, mas porque era bonzinho, entre aspas. Não dá a entender que ele era um malvado. Porque ele pisou no Snyder das quartas da Copa. Foi o Robben, na verdade. É, verdade. Ele pisou no Robben. Um careca igual, todo mundo igual. Que isso que dá pra ele pensar que eu não conheço de futebol. Fudeu o Brasil igual. É, o cara pisou no holandês. E foi uniformizado no jogo de Copa. Verdade é essa. Ele não gostou da ironia, cara. Eu pagaria dinheiro pra escutar essa ligação. Cara, é incrível. Imagina o diretor atendendo assim. Você sabe qual foi o diretor. Aqui é o Felipe Melo. Eu sei que a gente ficou sem postar nada no Twitter. Agora, o estagiário da Fox levantou minha cabecinha pra TV. E o Felipe Melo esculachando ele ao vivo. Deve ter sido fantástico. É verdade. Deve ter sido muito foda. E o Davidson fica pra merda, tá? O Davidson tá lá dando entrevista. Não voltou pra ele, pô. Entrega pro estúdio, tá ligado? O mais normal do vídeo é o Davidson. Acabou o mundo. Acabou o planeta. Estagiário, cara. Fudeu, fudeu muito. O TR, mano. Gostava tanto de fazer o TR, mano. Vou pro próximo, vamos. Vou perguntar aqui pro Felipe Melo se o placar espelha realmente, é merecido, o que foi esse primeiro tempo. O Palmeiras demorou demais pra acordar. Qual a sua opinião? A gente tem muito o que falar, não. A gente tem que entrar, tomar uma dura do treinador e voltar pro segundo tema acordado. O placar justo. A gente não acordou e a ponte comeu a gente. A gente, no segundo tempo, a gente tem que entrar e comer a ponte. Aí, com a sinceridade de sempre, Felipe Melo. É, um spoiler de seis anos aqui. O Palmeiras voltou do vestiário e não comeu a ponte preta. Onde foi esse jogo? 3x0, ponte preta. Caralho. E já tava 3x0 no intervalo? Ou não? Já. É, mas... Pergunta merda, se eu não precisava, né? Pô, também agora não precisava. Acabou o fluxo, babu. Tô errado, já subi meu erro, pô. Caralho. Olha só, dito isso, se o Felipe Melo fosse do time de qualquer um aqui, porra, eu ia amar. Caralho, eu ia amar, pô. E esquece, porra. O cara é uma persona bizarra, o maluco bate nos outros, foda-se. Se ele rir dessas paradas que ele faz no outro time. Torcedor do Palmeiras, ele tava revoltado. Mas foda-se que ele ganhou tudo, filho. E aí? Se ele ganha, o que ganhou? No Palmeiras, beleza. Não, não, não. Na época de Palmeiras, beleza. Mas eles não foram. Não, 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 beleza. Não, mas naquele momento ali, pô, tu é o torcedor do Palmeiras, tu tá revoltado. Aí, caralho, veio o Felipe Melo, tu prontinho pra xingar ele, ele fala assim, tu fala. Não. É, beleza. Vamos lá, vamos lá. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, Felipe Melo. Perdão por o que a gente fez agora aqui. Não liga pra ninguém aqui. Eu te amo, não sei eles, tá? Eu te amo. Pô, eu gosto de você. Eu gosto de você. Tá junto. Não, eu te amo, Palmeiras. Ousado, bebe champa. É. Valeu.